Se suave bato as asas Semeio com fé o grão no chão Se sou água corro o rio Desargo no mar, viro imensidão Sou sete cores, sou Céu do entardecer, sou tão colorida Sou vira mundo, sou Luz do alvorecer, sou tão destemida Pra se viver, sei de voar Sei de cantar, sei ouvir estrelas Sei do perigo, sei de sonhar Sei de encantar e ser o amor Se suave bato as asas Semeio com fé o grão no chão Se sou água corro o rio Desargo no mar, viro imensidão Sou sete cores, sou Sal do entardecer, sou tão colorida Sou ouvir a luz do alvorecer, sou tão destemida Pra se viver, sei de cantar, sei de cantar Sei de cantar, sei ouvir estrelas Sei do perigo, sei de sonhar Sei de encantar e ser o amor Sei do perigo, sei de cantar Sei de cantar, sei de cantar... A CIDADE NO BRASIL